Hum, hum, eu posso ver o potencial nisso. Sim, eu gosto de chocolate. Como você fica limpo? Olha pra mim. Eu não estou limpo de tudo. É? É como um marshmallow. Como um marshmallow! Fala galera, beleza? Uma das coisas mais legais de fazer intercâmbio é que a gente conhece gente do mundo inteiro. A gente tem contato com culturas diferentes que talvez assim a gente nem imaginava que poderia ter, mesmo não saindo do país pra onde a gente veio. É, e é por isso que hoje a gente convidou nossos amigos, a Lenka e o Michael, que são da República Tcheca, e a gente convidou eles pra provar um pouco de comida brasileira e ver qual que é a reação deles. E isso é muito legal aqui, como a Li falou, a gente acaba conhecendo gente do mundo inteiro, prova comida do mundo inteiro, nem só da Austrália, porque a Austrália nem tem tanta comida típica assim. É, é polêmica, né, vamos criar polêmica, mas a gente conhece pessoas de outros lugares do mundo e a gente acaba aprendendo sobre outras culturas também, né? Exato. Mas então vamos lá, vamos ver se eles vão gostar da comida brasileira. Bora! Ahoj, eu sou Michal, não, eu deveria dizer isso em inglês. Ahoj, eu sou Michael, e eu sou Lenka, e estamos aqui para provar alguma comida brasileira. E estamos animados por isso. Onde vocês estão? Nós estamos da República Tcheca. Boa, e você tem que provar alguma comida brasileira antes? Um pouco, mas não realmente. Eu nunca provo nenhuma. Qual tipo de comida você provou? Eu tenho os bols, os bols, os bols. Os bols de pão de queso. Pão de queso. Vocês estão animados para provar isso? Vocês estão animados para provar isso? Vocês estão animados para provar o tipo de comida hoje? Eu tenho certeza que vamos conseguir os bolsos de pão de queso. Eu não sei, eu não sei. E o que mais? Eu estou pensando sobre um tipo de espécie de pão de queso, talvez? Papaya, talvez? Dulce de leite. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que você acha que é? Eu acho que é o pão de queso. Eu diria que é algo assim, como o pão de queso? É como o pão de queso. É o pão de queso, acho que é o pão de queso. É isso. Ok, vamos lá. É isso? É isso? Ok. Eu estava esperando que fosse, como, flam de queso e cubra toda a minha face em chees. É como um marshmallow Como um marshmallow! Salted marshmallow Salted marshmallow Eu acho que ele gostou Eu gostei Eu não sei sobre a textura, mas eu gostei Olha isso Eu vou usar um sauce para colocar isso Sim, você usa sauces com isso? Nós podemos usar tudo Dulce de leite Você pode comer com dulce de leite Vocês podem comer com dulce de leite Nós não temos esses de leite. Vocês não são aqueles de leite Vocês podem comer também Estamos usando o químico Mas como você faz isso? Não é assim como cobram um cuz E você faz um sábio Criando o badebrilho Trabalho E você pode comer frio Não vai ficar frio Não vai ficar frio Fica frio Abre de frio É feito com frio Flour. Do you know what it's cassava? I don't know. I've read about it. Basically a potato. It's like a potato dumpling. Could be, yeah. How was that? I like it. I like it, yeah. Because we have a rich tradition with cheeses, like especially, you know, camembert? Yeah. So that's my favorite food when you fry it, when you put it in breadcrumbs and fry it. Really good. So this is similar. Okay, so next one. You guys, Brazilian ones, know what it is. But maybe you guys don't know. It looks like a dessert. It looks too colorful to be savory. I think it's sweet. I think it's sweet. I suppose we eat it with cutlery. It depends on how civilized you are. Do you eat pizza with cutlery? Yes. Yeah, it depends. It depends on how civilized you are. It's like a pizza if you, if you put, what you put on top of pizza, the toppings, if you put it inside of the dough, if you covered it with two pizzas. It tastes like a pizza. We have tomatoes, cheese. Good or bad? Why is the thing on top? I don't feel much of the flavor. The dough doesn't have that flavor. Why is it covered with this white thing? It's not sugar. So what I can feel is just tomatoes and cheese. I would like more fillings in it. Like a spinach or something. Yeah, or just make it taller and fill it more. So what do you think the dough is? The dough? Yeah, like this one. I didn't even know what it is. Like what is it made from? I'm sure it's from casuara or something. You mean cassava. Cassava. You are right. It's made of cassava flour. Oh really? Again? And how does it make this structure on top? You just put it in the saucepan. And when it heats, it gets everything together. Like the flour gets together. Okay. And it becomes one pancake. But you have to mix with some water before. It's true. It's like a salty pancake. It looks like pancake. It looks like pancake. It looks like pancake. I can see the potential in it. The last one. Oh, it's dessert. And it looks like chocolate. I'm sure it's gonna be some kind of potato in it. Maybe cassava. Maybe cassava. They have a texture of a marshmallow. Or maybe they just want to really pull our nose and it's gonna be savory. Let's try it. Let's try it. Oh. It is soft. I thought it's gonna be like a chocolate bowl. Like a hard one. Oh, it's the same inside. Mmm. Oh, I love it. I love chocolate. I think there's durut cheddar leishi. Not exactly. No? It's really good. This is not good. Is it too sweet? It is a bit too sweet. It's not for me. It's like concentrated. How do you stay clean? Look at me. I don't. I just haven't finished. I'm not clean at all. You said there is no dulce de leche. So... But there is no fruit either? Mm-mm. No. You're almost there. I feel only the chocolate. Is it like pudding? Mm-mm. Can I say what it is? Yeah. It is condensed milk. Oh, that's what I meant. It's a dulce de leche. Condensed milk is not dulce de leche. Oh, it's not? No. It's the condensed milk cooked. It's like caramelized. Caramelized. It's like caramel. Yeah. And this one, we cook the condensed milk with chocolate. With cocoa power. Oh, and you made it? Yeah. Wow, it's very good. You don't bake it. No. You just make it. We cook in a saucepan. Yeah. And then it gets thicker. Mm-hmm. And after that we roll and it's ready. Wow. Any idea how it's called? Bala di chocolate. I don't know. Like a bowl. Bala de choco. This is Italian. Bala de choco. It's called... Brigadeiro. Oh, this is Brigadeiro. This is Brigadeiro. So, have you tried it before? They're gonna actually have, yeah. They also make it from different things than chocolate. Mm-hmm. You can do with coconut. Oh. Coconut. It's like rafferro. Yeah, it's like rafferro. Yeah, it's like rafferro. Without the biscuit. Yeah, yeah, exactly. Similar, similar. From 0 to 10. I would go like... 8. Yeah, solid 8. I would go for 10. Hmm? I love chocolate. So, what do you think about the Brazilian food, guys? Can you survive in Brazil? I would survive. Teixeira is the brigadeiro. The brigadeiro, yeah. Don't wanna go for me. Have you learned anything in Portuguese? To say goodbye. Portuguese. If you like it. 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 Is there anything to do better? Se inscreve no seu... Neste? Neste canal Se você gostou do vídeo Se inscreve no este canal Muito bom, muito bom O vídeo terminou E alguém gostou Se inscreve no canal